Olá família Tricolor, tudo bem com você gente? Bem-vindo ao canal BAP SCB, Robson Custódio aqui na área. Gente, antes de tudo, inscreva-se no canal, ative o nosso sininho, deixe aquele velho like e isso irá nos ajudar bastante. Faça um breve comentário aí na descrição do vídeo. O que é que vocês estão achando dos nossos conteúdos? O que é que vocês estão achando dos nossos debates e outros vídeos que nós postamos aí? O comentário de vocês é muito importante para o fortalecimento do canal, certo? De modo que vocês fazendo um breve comentário, ativar um sininho, certo? Deixar aquele velho like, vocês irão forçar o YouTube, certo? A reconhecer o nosso trabalho, entendeu? É um trabalho árduo, mas com as graças de Deus vamos conseguir, certo? Crescer mais ainda o canal, obviamente com o apoio de cada um de vocês, entendeu? Gente, como se diz o título? Eu estou examinando a decisão do Grupo Sítio de realizar investimentos, de realizar o não investimento, certo? Significativos em contratações para a segunda janela do nosso Esporte Clube Bahia, com a cabeça fria, certo? Eu até queria que cada um de vocês deixasse a opinião de vocês, os comentários de vocês, se vocês têm o mesmo pensamento que eu, ou que são contrários, entendeu? Obviamente, cada um tem suas opiniões, entendeu? Analisando aqui friamente, gente, eu resolvi fazer essa análise aqui e compartilhar com cada um de vocês, porque, na verdade, eu preciso saber se vocês têm o mesmo pensamento que eu, entendeu? Certo? A questão é o seguinte, veja só, ontem à noite, eu estava aqui imaginando, né? Eu estava muito revoltado, muito chateado devido ao jogo de domingo, certo? Aquela derrota contra o Bragantino e outros e outros jogos, né? Muito chateado mesmo e não vou mentir para vocês, eu estou até hoje. Agora, com a cabeça mais fria, analisando direitinho essa questão da janela, da janela que eu estou falando, certo? Porque muitos estão comentando, estão chateados, revoltados, o porquê que o Bahia não contratou mais jogadores para essa segunda janela. Com a cabeça fria, o que é que eu acho? Essa é a minha opinião, gente. Cada um de vocês tem a de vocês, entendeu? Obviamente, né? Vocês concordarem, tudo bem, se não concordarem, tem o poder de se expressar aqui na descrição do vídeo, a opinião de cada um de vocês, entendeu? Isso é muito importante. O City está se planejando, já está se planejando, coisa que nós nunca tínhamos, o planejamento antecipado visando a temporada seguinte. O City já está se planejando para a pré-temporada de 2025, e tenho certeza que eles irão arrebentar em termos de contratações para o ano de 2025. Após fazer duras críticas sobre o fechamento da janela no dia de ontem, eu analisei depois com frieza e colocando a inteligência para funcionar com cabeça fria, certo? Cheguei ao ponto de entender que o City, por ser uma empresa de renome mundial, não iria jogar suas fichas em cima de uma simples janela, ou seja, a segunda janela, já que o campeonato, gente, daqui a três meses estará terminando. Então, analisando, certo? O seguinte, precisando de garantir, certo? Eles analisando, precisando de garantir o time do Bahia na Série A. Isso é fato, certo? Isso é fato. O Bahia, com a fé de Deus, está garantido na Série A. Mais uns pontinhos aí, a gente se garante, certo? Tranquilamente. Não existe negócio de rebaixamento, certo? Com o nosso time. Mas, analisando a parte de cima da tabela, ou seja, as libertadores, certo? A Série A, certo? A Sul-Americana, melhor ainda. Sul-Americana ou Libertadores. Sul-Americana ou Libertadores. Se tiver Libertadores, melhor ainda. Aí sim, o clube irá investir em 2005. Pesado. Vai investir pesado. Agora, eles retraíram. Gente, falta três meses, praticamente, para acabar o campeonato. Como é que eles vão investir pesado para a segunda janela? E se der errado? Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica o dinheiro investido? Contratar jogador hoje em dia está muito difícil. Jogador de qualidade está difícil, certo? Está muito difícil. Outra coisa. Eles não iriam cometer uma loucura de jogar milhões fora, só para fazer bonito para nós, torcedores? Ou até mostrar ao Brasil que temos respaldo financeiro? Não é por aí, não. Acho que eles pensaram direito e chegaram à conclusão que o campeonato brasileiro, gente, é forte. Isso foi bom. Isso foi bom para eles verem que o campeonato brasileiro é forte. Com o buscudo já se despontando em termos de investimento. E eles acharam melhor analisar o comportamento dos concorrentes. Caso esse aí do próprio Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, certo? O nosso irmãozinho aqui, o Fortaleza, certo? E por aí vai, certo? Então, eles preferiram ver os valores que esses times precisarão para poder fazer um plantel para disputar a parte de cima da tabela. Aí sim, analisaram e entenderam que ano que vem, certo? Eles vão investir pesado, investir alto. Ou seja, o Botafogo saiu aí que na segunda janela teve investimento de mais de R$ 200 milhões. O nosso clube foi pouco mais de R$ 66 milhões. Ou seja, R$ 65 milhões e R$ 300, que foi a compra do Lúcio Rodrigues. E um pouquinho mais do Iago Burdus, que deu um total de R$ 66 milhões, R$ 67 milhões. Um negócio desse. Na segunda janela, estou falando. Na segunda janela. O investimento do Botafogo foi R$ 200 milhões quebrados. Então, o pessoal, eles já analisaram direitinho. Já viram o comportamento desses concorrentes. O quanto gastaram. O quanto investiram. E ano que vem, tenho certeza que eles vão investir, certo? Muito acima. Muito acima desses valores que os concorrentes investiram. Pensem junto comigo. Com a cabeça mais fria. Não seria loucura. Vocês não acham que seria loucura o Grupo City investir? Por exemplo, vamos botar ali uns R$ 300, certo? O Botafogo investiu R$ 200 e poucos milhões. Se o Bahia chegasse a esse valor, ou quase R$ 300, não seria loucura. Porque seria, na verdade, uma aposta. Já imaginou esses jogadores vindo de lá para cá? Aí tem aquele processo de adaptação de um país para o outro. Pouco tempo atrás aqui, pouco tempo, tivemos aqui jogadores vindo de lá, do exterior para cá, que não se adaptaram. É o caso do garoto aí, que veio para aqui. Contratamos ele por R$ 18 milhões, que é o luxo, como é o nome dele, é o Chaves. Não deu sorte, não deu certo. O menino não se adaptou com o clima brasileiro. O que aconteceu? Voltou. O que é que está acontecendo com outros jogadores? O próprio Arias, logo quando veio, de lá para cá, levou um tempinho para poder pegar o ritmo. Que era o Gilberto que estava aí, certo? O Acevedo, o próprio garoto aí agora, o Lúcio Rodrigues. Esse menino ainda está sentindo. Tudo bem que é pertinho aqui, certo? Não veio de lá da Europa. Mas, de qualquer forma, mudança de país. Já imaginou se o Bahia contrata outros gringos da vida aí para poder vir para cá? A questão de adaptação, como é que fica? E o dinheiro investido? Que a partir do momento que o grupo se teria que investir para poder trazer esses jogadores para um pouco. O grupo, nessa segunda janela, tínhamos três meses, três meses para esse pessoal dar conta do recado. E aí? Como é que ficaria? Então, friamente, analisando direitinho, certo? O que eles fizeram? Deram uma estudada. Assim eu penso. Eu não estou dizendo o que eles... Assim eu penso. Com a cabeça mais fria, eu analisei isso e imagino que eles analisaram assim, dessa forma, entendeu? Como é que eles vão contratar? Certo? Já em cima da bucha. Praticamente já está fechando o ano. Praticamente daqui a três meses acabou o campeonato. Há garantido, já está garantido. O clube praticamente já está garantido na permanência da Série A. O pensamento deles é esse. Certo? Garantir a permanência na Série A. E qual é o segundo pensamento? Sul-Americana. O terceiro pensamento. Libertadores e por aí vai. E por aí vai. O título é consequências. O título é consequências. E olha que foi avisado. Foi avisado isso antes. Eles disseram que ia botar uma equipe, mas não ia botar uma equipe para ser campeão. Com o passar do tempo, o time foi chegando, se adaptando direitinho, fazendo uns gozinhos ali, outros gozinhos lá, que é uma gordurinha ali, uma gordurinha aqui. Ficamos ali primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora caímos para a quinta e agora já estamos em sétimo. Provavelmente, se nós ganharmos o próximo jogo, podemos chegar à quinta colocação. E vamos ficar sempre nessa aí. Certo? Sempre nessa. No G6. G6. Certo? Agora, analisando também, eu tenho certeza disso, que o grupo está analisando os investimentos dos concorrentes, que foi alto agora. Eles viram. E eu tenho certeza que em 2005, o clube, o grupo sítio vai investir, investir alto. Vai investir alto. Por que vai investir alto? Porque eles já estão vendo os concorrentes. Eles já estão vendo, olha, quem tem bala na agulha e quem não tem para poder competir com ele. Ele já está vendo. Tenho certeza que já está vendo quem é que tem bala na agulha. É o Flamengo? É o Palmeiras? É o Botafogo? Certo? É o Cruzeiro que investiu muito bem agora nessa segunda janela. Certo? É o próprio Corinthians que está disputando aí na zona do rebaixamento. Já está começando a investir, investiu em alguns valores. O próprio Vasco, que estava lá na rebanceira, junto com a regalinha, junto com os vice. Certo? E já está subindo. O que foi isso? Os investimentos. Então, o clube viu. O clube está vendo isso. Eu tenho certeza que eles puxaram o freio de mão para essa segunda janela. já se planejando, bolando planejamentos, já para o ano de 2025. Tenho certeza disso, gente. Eu andei criticando bastante. Estava muito chateado por esses dias. Agora, com a cabeça fria, parando para analisar. Certo? Com certeza foi isso. Tá bom, galera? O que é que vocês acham? Eu estou certo? Eu estou errado? Vocês são contas? São a favor de mim? Passe para mim, certo? Descreva aí, comente aí na descrição do vídeo. Qual a opinião de vocês em relação a isso? O Grupo City fez bem em fechar, certo? Em fechar a torneira e aguardar um pouco mais de três meses para poder, aí sim, na pré-temporada do ano de 2025, certo? O Grupo vim com força máxima em termos de contratações, em termos de investimentos. Vocês concordam comigo? Ou são contras? Enfim, gente. O debate aqui é muito interessante. É muito gostoso. Cada um expressar a sua opinião. Qual a opinião de vocês? Comenta aqui na descrição do vídeo. Tá bom, galera? Foi só isso aqui, certo? Essa simples análise, certo? Desse humilde torcedor. Que eu, com a cabeça mais fria, analisei e vi que eles estão certos. Gente, nós torcedores, a gente quer resultado de imediato. E não é por aí. Certo? Analisando a coisa friamente, analisando a coisa para o lado profissional, empresarial, no caso, o Grupo City, certo? Para eles é muito mais vantajoso aguardar um pouquinho, já que esse time que está aí dá para segurar, dá para segurar a Série A tranquilamente. E pode acontecer até uma Libertadores. Não está descartado? Não está descartado. Pode garantir até uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Miseriamente aí, a Sul-Americana. Miseriamente, a Sul-Americana. Aí sim, o ano que vem, eles vão chegar a investir pesado mesmo. Até porque eles já estão por dentro, certo? Já estão por dentro dos concorrentes, dos investimentos, certo? Que os concorrentes têm, certo? E fizeram no ano de 2024. Tenho certeza que em 2025, ele vai vir, certo? O nosso time vai vir para disputar título. Tito, não é permanência sul-americana, nem pré-Libertadores, nem Libertadores, não. O ano que vem, nós vamos, certo? Voltar das férias, na pré-temporada, com a visão bem acima desse ano. Ou seja, vamos pensar sim no tricampeonato brasileiro. Tá bom, galera? Comenta aqui na descrição do vídeo, que eu quero saber a opinião de cada um de vocês em relação, certo? A essa torneira que o Grupo City fechou em termos de investimento para a segunda janela. Tá bom, galera? Forte abraço a todos e até mais aí com mais um plantão BAP Esquadrão. Fui, galera! BAPooB! BAPooB!